Para não sobrecarregar o sistema, eu vou fechar aqui a câmera. Então, Weber, antes de mais nada, é bom ressaltar que Weber, ele foi um estudioso da fisiologia humana, anatomia e fisiologia humana. Mas a gente vai ver daqui a pouco como é que ele acabou contribuindo para o surgimento da psicologia. Agora, o que é que eu quero chamar a atenção já de cara no primeiro tópico? Ele fez doutorado na Universidade de Leipzig, na Alemanha. Esse nome Leipzig, vocês vão ver o resto da vida de vocês, porque é onde o Hundet fundou o primeiro laboratório de psicologia científica, experimental. Não foi à toa que Weber estava nesse contexto. Era um contexto muito rico em termos de pesquisa. Bem, Weber, ele ensinou também nessa universidade, principalmente com foco nos processos sensoriais. Observem que até Hundet, a gente vai falar muito de sensações, porque esse campo de estudo das sensações foi o campo no qual energiram os principais estudos sobre o funcionamento mental humano. E aí, Hundet, ele aplicou... Hundet, desculpa, gente, Weber. Weber aplicou os métodos experimentais da fisiologia para tentar compreender coisas que não eram exatamente fisiológicos, mas sim psicológicos, tá? Então, estou indo muito rápido. Se eu estiver rápido demais, me avisem, beleza? Então, a Nayara está perguntando se eu vou disponibilizar as aulas gravadas. Nayara, as aulas que foram gravadas até hoje, todas já estão disponíveis para vocês no YouTube, e eu deixei o link no portão. Deixei o link no Ava. Tá bom? Bem, duas áreas que Weber foi... nas quais Weber foi notório, foi nas áreas de estudo sobre as sensações, sensações, principalmente sensações ligadas à pele, sensações cutâneas, e as sensações musculares também, tá? A gente vai ver daqui, a partir desse ponto, alguns conceitos que Weber formulou e que foram importantíssimos para o que a gente foi compreender depois como sendo o fenômeno psicológico da sensação. Sensação, ela é um processo fisiológico, mas atrelado ao fenômeno psicológico, que é a experiência subjetiva de você sentir internamente, subjetivamente, o impacto dos estímulos ambientais sobre os órgãos sensoriais. Então, uma coisa é a onda sonora que impacta o tímpano. Aí você tem um estímulo impactando o órgão sensorial, no caso aí, ligado à audição. Isso é uma coisa, né? O estímulo impactando o tímpano. Outra coisa é a sua experiência subjetiva de ouvir o que foi emitido pela fonte emissora. A mesma coisa você pode falar do sabor, dos odores, do tato, enfim. Então, o primeiro conceito que Weber formulou e que é importante para nós é o conceito de limiar de dois pontos. Antes de eu começar a falar sobre limiar de dois pontos, alguém gostaria de explicar aqui? Quem leu, quem entendeu, ou quem leu e não entendeu? Brenda. Não diretamente, Brenda, porque você vai ter outra disciplina só para isso, tá? Você vai ter psicologia cognitiva e processos psicológicos básicos. Ok? Mas o que a gente vai estudar aqui, Brenda, de alguma forma, a noção de limiar que vamos ver aqui hoje tem a ver também com a noção de limiar lá na consciência. Algum voluntário, alguma voluntária que queira falar o que entendeu sobre limiar de dois pontos? Na verdade, está aqui no slide, né? Só para vocês participarem mesmo. E não vale ponto extra, tá? Márcio, o que ele quis dizer com limiar de dois pontos foi quando ele conseguiu medir a que distância, quando ele colocava o aparelho, né? Que ele usava, que era parecido com o compasso. A que distância das duas pontas do aparelho a pessoa conseguia ter a sensação de que estava sendo incomodada em dois lugares diferentes. É isso? É essa distância? Perfeito, perfeito. Limiar, é só vocês lembrarem. Limiar, muito obrigado, tá? Limiar tem a ver com limites. Limite. Uma zona limítrofe, limite. Então, observa. A noção de limiar de dois pontos tem a ver com... Professor. Oi? Professor. Professor. Oi? Quando ele coloca assim no texto... É, Helen. Quando coloca assim no texto que ele fala que é o ponto onde começa a se produzir o efeito psicológico. é que ele está sentindo psicologicamente o... Não está sentindo de verdade a sensação. É nesse sentido? Eu não entendi muito essa parte. Eu falo. Mas antes de eu falar... Alguém ia falar outra coisa. Deixa a outra pessoa falar que eu respondo. Quem ia falar algo? Alana. Alana, beleza? Porque o celular não aparece aqui imediatamente, não. Demora um pouquinho. Valeu, Alana. Acerto. É mais uma pontuação que eu achei muito interessante o fato de que apesar do texto desse livro e tal você tem uma explicação muito fácil de entender. Eu achei ainda mais interessante de entender pelo fato de a gente ter pegado a matéria de processos psicológicos básicos com o senhor o semestre passado e a gente ter visto essa parte de limiar. Então, apesar de não ter sido o limiar de dois pontos foi muito mais fácil de conseguir conectar todas essas coisas, sabe? e maravilhoso porque a gente viu o limiar em sensação eu acho, não foi? Sensação foi senso, percepção não lembro agora mas é bem isso mesmo e aí para toda toda modalidade sensorial você vai ter essa discussão de limiar sensação, Bianca exatamente e quem não pegou ainda quem está entrando agora fique tranquilo que você vai ter uma disciplina chamada de processos psicológicos básicos que essa discussão de limiar volta. na verdade, em psicologia com o passar do tempo você vai vendo que tudo vai se entrelaçando e que isso aqui que a gente está vendo hoje que parece que não tem importância nenhuma você vai ver que tem toda a importância em tudo que você vai vendo aqui para frente nada se joga fora em psicologia que você tudo aproveita ao longo de todo o curso então, garotas como as professoras aí já falaram nem sei o que eu vou explicar mais ah, tá alguém perguntou sobre essa distância do limiar e de dois pontos exatamente isso que o colega falou aí se você pegar vamos imaginar um compasso porque o instrumento que ele utilizava é como se fosse um compasso com duas pontas finas de metal como se fosse duas pontinhas de agulha se você pegar esse compasso fechado ou melhor quase fechado e tocar em determinadas regiões em determinadas regiões do corpo como eu diria você vai sentir que você está sendo tocada por uma por um objeto pontiagudo e não por dois então observe como que é interessante em termos físicos se você testar um compasso quase aberto ou quase fechado mas ainda assim um pouco aberto duas pontinhas bem finas como se fosse um alfinete tocando a sua pele se você não vir o compasso você vai achar que você está sendo tocada por apenas um ponto então fisicamente são dois pontinhos tocando a sua pele mas a experiência subjetiva é de um ponto apenas então em termos físicos materiais digamos assim objetivos dois pontos tocam a sua pele a experiência psicológica subjetiva é de um ponto então o que foi que Weber percebeu? nos experimentos nos experimentos em laboratório ele foi vendo que a medida em que ele ia abrindo esse compasso estou chamando de compasso mas já era compasso não tá gente? era uma parede parecida a medida em que ele ia abrindo esse compasso chegava um ponto em que as pessoas percebiam elas falavam olha agora eu senti duas pontadas não apenas uma aí ele começou a repetir isso em várias pessoas e em diversas partes do corpo e aí ele começou a ver que em diferentes partes do corpo no geral ao mesmo tempo o toque Matheus ele começou a ver que no geral as pessoas quando chegavam no estelagem chutar aqui a 3 milímetros de distância as pessoas diferenciavam os dois pontos menos de 3 milímetros as pessoas não diferenciavam os dois pontos então ele falou ah os 3 milímetros é o limiar de dois pontos digamos nas costas tá tô dando aqui exemplos fictícios mas o que é interessante a gente notar Weber foi de maneira sistemática científica controlada mensurada ele foi comprovando que a experiência subjetiva primeiro ela não corresponde à experiência objetiva porque objetivamente eram duas pontas tocando a pele subjetivamente era apenas uma ponta precisava chegar no limiar pra poder a pessoa sentir duas pontas então ele não só formula essa ideia com um pouco mais de critério mas ele começa a mostrar valores matemáticos exatos dizendo olha em tal região do corpo para a pessoa diferenciar dois pontos tocando a pele dela dois pontos muito finos ela precisa de uma distância de 3 milímetros de 4 milímetros de 6 milímetros ou seja ele começa a sistematizar essa sensibilidade cutânea que nós temos diferenciada nas diversas partes do corpo então aqui de forma bem resumida está aqui no slide a distância entre dois pontos antes da pessoa experimentar duas sensações diferentes no caso aqui não seria nem duas sensações diferentes seria o livro que está assim seriam duas dois pontos da sensação cutânea tátil Márcio Oi era até isso que eu queria perguntar no caso a gente não vai ter que gravar aquelas proporções não né que é o negócio de matemática que eu fiquei preocupada com isso não não o importante é você nada o importante é você compreender graças a Deus o importante é você compreender a ideia teórica viu com relação a forma não se preocupe não graças a Deus sempre foi bom nisso mesmo na teoria porque na forma então olha a gente pode falar então que o linear de dois pontos é o momento exato é o ponto exato em que é possível distribuir duas origens separadas de estímulo pronto observe que o slide ele meio que vai repetindo a mesma ideia em outras palavras né tá e por que que isso é importante para a psicologia eu já acabei falando no início quando eu comecei a falar eu acabei dizendo por que isso é importante para a psicologia porque isso acaba demonstrando de uma maneira assim inaugural sistemática experimental o conceito de linear porque essa noção de linear ela é importante em toda a história da psicologia com Weber essa noção de linear ela passa a ser mensurável ao menos no que diz respeito às sensações táteis né é e aí você pode perguntar novamente tá mas ele está falando aqui massa de pele de toque não é de psicologia é de psicologia sim eu repito o que eu acabei de falar agora há pouco porque o estímulo tocando a sua pele você pode me falar que é material que é fisiológico etc mas a experiência subjetiva de dizer só sinto um ponto tocando a minha pele agora eu sinto duas pontadinhas tocando a minha pele o sentir é subjetivo é psicológico entende aí eu já vou começar agora já fazendo uma revisão dos textos que a gente viu anteriormente mas eu vou revisar em forma de pergunta tá a gente está vendo aqui pela primeira vez né como um estudioso demonstrou que um processo psicológico no caso que a sensação pode ser abordado de maneira objetiva sistemática experimental no concreto cientificamente isso remonta a vocês a qual discussão que fizemos sobre as bases filosóficas da psicologia bases filosóficas isso Bianca perfeito Bianca questão dos números ô Márcio repete a pergunta por favor beleza lembrando que não necessariamente isso vai ser mas pode ser uma questão de prova tá então já anotem aí é essa descoberta de Weber de que para a pessoa sentir a diferença de dois pontos sobre a pele leva uma distância mínima isso nos remonta a importância dessa descoberta de Weber para a constituição da psicologia como ciência isso nos remonta a qual base a qual discussão das bases filosóficas Brenda a nossa percepção bom não sei se você está respondendo a minha pergunta Brenda mas essa discussão de Weber tem a ver com o processo psicológico de percepção Felipe acabou de responder empirismo exatamente empirismo não só empirismo o próprio positivismo que o positivismo falava que tínhamos que seguir os modelos da ciência clássica no caso clássica que estavam se constituindo naquele momento o empirismo o empirismo falava o que você precisa o ser humano ele apreende e aprende sobre o mundo a partir das experiências através de seus sentidos então o cientista teria também que seguir esse modelo empiricista né de fazer ciência de olhar no concreto o objetivo professor nesse período também nesse período também tudo que era ciência tinha que ter números né tinha que ter quantidade tinha que quantificar pra se transformar em ciência então exatamente a ciência é acadêmica né a ciência da universidade da academia ela começou a exigir cada vez mais que tudo que fosse definido em termos teóricos também tivesse uma verificabilidade no empírico no concreto né e aí você tem aí uma dependência muito grande também das estatísticas né Bianca falou aqui o mecanicismo talvez a gente possa pensar no mecanicismo Bianca mas assim forçando um pouco a barra agora o empiricismo né o empirismo tá bem bem forte aqui né e o positivismo ou seja a ciência tem que se ocupar daquilo que é verificável objetivamente no mundo natural tem que partir para explicações metafísicas né explicações espiritualistas mentalistas ou coisa não direi nem mentalista né mas espiritualistas muito bem a outra uma outra ideia que Weber traz para nós né para nesse estudo aí da sensação estudo científico das sensações gente a gente está falando aqui do século XIX né é início do século XX então não tínhamos aqui essa tecnologia toda que temos hoje então um dos conceitos que ele cunha também é a noção de DNPs as diferenças mínimas perceptíveis observe é o fenômeno psicológico que estamos estudando aqui quer dizer que estamos abordando nos estudos de Weber é a sensação vimos agora há pouco o linear e agora a gente está vendo a distância mínima entre dois pontos né e agora a gente está vendo a diferença mínima perceptível o que quer dizer isso estudando pesos né a experiência humana de mensurar de 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 inferir pesos é ou seja você está tratando aqui das suas habilidades neuromusculares quando você pega um objeto por mais que você não seja uma balança você consegue mais ou menos dizer quantos quilos ali no geral a gente tende a errar claro mas a gente sabe mensurar por exemplo se um livro se aproxima do peso de um quilo de arroz ou se um livro se aproxima do peso de um celular se você pega um livro pequeno fininho você vai dizer esse livro pesa o peso do meu celular um outro livro que você vai ter em produção de psicologia um azul que tem lá na biblioteca tem um peso de dois pacotes de arroz ou um pacote de arroz então observe a gente faz o tempo inteiro essa mensuração intuitiva né pois bem o que o bebê fez então ele tentou verificar como é que as pessoas percebiam diferenças mínimas como pense que você está com a mão estendida ou que tem um objeto sobre a mesa e eu peço para você pegar esse objeto você pega e fala Máximo esse objeto tem 35 gramas vamos supor que esse objeto tenha 35 gramas aí você pega você não sabe que tem 35 gramas você pega aquele objeto sente o peso do objeto deixa lá de volta seus olhos estão vendados e aí eu vou acrescentando alguns objetos em cima do primeiro objeto só que eu acrescento objetos muito leves digamos em uma tem várias folhas de papel ofício aí eu vou acrescentando duas folhas de papel ofício peço para você suspender de novo aí você suspende o o Máximo lá de papel e fala não Máximo no mesmo peso aí eu acrescento mais duas folhas de ofício você suspende fala não Máximo continua o mesmo peso aí vai chegar uma hora em que eu vou acrescentar mais duas e aí você vai dizer olha agora eu estou sentindo que está um pouco mais pesado olha que interessante no primeiro momento que eu acrescentei duas folhas de ofício você não notou a diferença de peso mas ali concretamente já estava estava existindo mais peso concorda? só que o peso foi tão leve diante do que já existia que você não sentiu a diferença por isso que o nome desse conceito aqui é diferença mínima perceptível ou seja é aquela quantidade de peso aqui agora eu estou falando de peso é aquela quantidade de peso mínima que eu preciso acrescentar sobre um objeto para que a pessoa perceba a diferença do peso bem Weber começou a investigar isso e aí o que foi que ele viu ele descobriu então uma lei quantitativa interessantíssima não Matheus não é limiar absoluto não e você vai ver depois porque não é limiar absoluto embora tenha a ver que observe Matheus limiar absoluto tem a ver com você não perceber o estímulo presente no ambiente e você passar a perceber o estímulo no ambiente aqui não aqui você já está percebendo o estímulo no ambiente você suspende o mastro de papel e você vê que tem um peso ali em x tá então não é a mesma coisa não bom o que foi que ele descobriu com essa lei que há uma proporção constante de 1 para 40 isso é matematicamente comprovado de 1 para 40 ou seja aqui o exemplo no slide 8 todo mundo no slide 8 aí observa tem relação com limiar diferencial Alana a gente vai ver daqui a pouco tá eu só não vou falar do limiar diferencial agora para não atrapalhar aqui algumas pessoas que podem confundir beleza mas tem a ver sim é tá então vamos pegar o exemplo se você tiver 40 gramas de papel ofício sobre a mesa você vai precisar acrescentar uma grama ou melhor um grama desculpem um grama para você notar a diferença por isso que a proporção olha como está aqui de 1 para 40 se você tiver 80 gramas de papel ofício sobre a mesa e você acrescentar apenas 1 grama você não nota a diferença mas se você acrescentar 2 gramas aí você nota a diferença de peso entendeu? isso Júlia tá por aí limiar diferencial exatamente por aí entende? então primeiro foi que ele viu ele fez um estudo lá sobre dois pontos sobre a pele acerca de diferenciação de dois estímulos sobre a pele um estudo notado para a sensação cutânea agora ele tá muito mais no âmbito aqui neuromuscular porque para você perceber diferenças mudanças dos pesos você precisa utilizar muito a sensação e a percepção ligadas aos músculos movimentos musculares e obviamente o sistema nervoso envolvido então você vai precisar lembrar desses números na avaliação de forma alguma não é preciso não tá registrado aqui inclusive tá sendo gravada a aula não se preocupem com isso eu quero que vocês compreendam é exatamente a noção de que o conceito de diferença mínima perceptível diz respeito a capacidade que nós temos de detectar uma diferença mínima possível que altera a estimulação física ou como tá aqui no segundo tópico aqui nesse slide 7 a menor diferença que é detectável entre dois estímulos físicos ok e aí Weber ele começa então a colocar como objetivo né saber como as sensações musculares contribuíam pra capacidade do indivíduo de xingir entre esses dois pesos ok o que é que ele percebeu se ele colocar olha que interessante pense aí você nessa situação se ele colocar sobre suas duas mãos em uma mão ele colocar 40 gramas de papel na outra mão ele colocar 40 gramas de papel você estiver de olhos fechados é e aí ele for acrescentando um peso sobre a mão esquerda digamos assim né mais cores de papel sobre a mão esquerda se ele for colocando a sua experiência vai ser uma mas se ele deixar pra você levantar a sua experiência vai ser outra então ele fez experimentos em laboratório com levantamento de peso porque ele percebeu que uma coisa é você colocar o peso sobre a mão das pessoas a outra coisa é você pedir pra ela suspender o peso e aí qual é a descoberta que ele faz então as pessoas elas conseguiam detectar as pequenas mudanças nos pesos quando elas precisavam levantar os pesos ou seja elas ficavam mais sensíveis a mudança de peso quando ela levanta e levantar peso é uma ação neuromuscular diferente da ação na qual você já está com o peso na mão e alguém só vai acrescentando mais peso olha como a fisiologia e a psicologia sensorial começam a aparecer aí olha como ele não fica mais na descrição de fenômenos meramente fisiológicos então o que acontece as sensações musculares internas quando se levanta peso vai exercer uma influência na capacidade perceptiva psicológica como eu estou destacando aqui nesse slide 9 é acerca da sensação ou melhor sensopercepção de peso aqui a gente falou duas coisas sobre duas coisas a gente falou sobre as DMPs que é o valor mínimo que eu preciso acrescentar a um determinado peso para poder perceber por isso que aí tem lima perceptiva para perceber a mudança de peso e falamos também da diferença entre você levantar o peso sensação muscular interna de levantamento que faz com que você fique mais sensível para essas mudanças do que apenas você está inerte e alguém ir aumentando o peso sobre as suas mãos por exemplo tranquilo? duas ideias básicas aí que se interneiam até esse ponto aqui a diferença mínima entre dois pontos estou voltando o limiar de dois pontos desculpem e a diferença mínima perceptiva esses dois conceitos estão tranquilos? podemos seguir? gente, observe essas ideias das discussões elas são muito importantes até hoje a psicologia já reexplico Matheus até hoje principalmente para quem vai para a área da neuropsicologia você vai se deparar muito com discussões que vão muito nessa direção aqui claro que em outro contexto em outras tecnologias mas enfim vamos lá Matheus pensa o seguinte se eu colocar dois objetos para você levantar ou melhor vou pegar aqui só um objeto um objeto só vamos colocar aqui um livro e você está com os olhos vendados tá Matheus? vou pegar um livro aqui um livro bem levinho de quatro quilos se eu acrescentar Matheus um grama você está de olhos vendados você tem que subir esse livro aí se eu acrescentar um grama e você levantar esse livro você vai perceber que esse que esse livro está mais aumentado ou desculpe está mais pesado o livro tem um quilo você está de olhos vendados e sobre o livro eu coloquei um grama uma folha de papel você não percebe que ele está mais pesado tá? aí eu vou e acrescento mais um grama Matheus você vai perceber que está mais pesado se você tiver de olhos vendados muito provavelmente não correto? então observe Matheus em termos físicos tem peso ali em cima só que o peso proporcional ao peso do livro é tão pequeno que você não percebe tá? o que é que vê a pessoa? eu quero descobrir qual é a diferença mínima qual é o peso mínimo que eu preciso acrescentar sobre um outro peso para a pessoa perceber por isso que o nome desse conceito é diferença mínima perceptível ou seja a quantidade de peso mínimo perceptível a quantidade de peso mínimo que eu preciso acrescentar ao peso original para a pessoa para a pessoa perceber então se o livro tem 40 desculpa eu ia falar 40 quilos o livro se eu pego um saco com alguma coisa lá 40 quilos pesando o saco para você precisar perceber a diferença de peso eu tenho que acrescentar um quilo no mínimo do contrário você não vai perceber a variação de peso entendeu? ah, tá o que ele desconfiava era o seguinte qual era a desconfiança de Weber qual era a hipótese dele bom eu sei que para as pessoas perceberem as diferenças de peso eu tenho que acrescentar um valor X aí ele criou essa proporção de 1 para 40 ou seja se você levantar 40 quilos para você sentir que tem diferença de peso a outra pessoa tem que acrescentar o mínimo 1 quilo beleza mas aí ele ficou pensando será que isso vai permanecer sempre assim seja a pessoa suspendendo o peso do chão ou ela já segurando os 40 quilos e eu vou lá e só aumento 1 quilo entende Brenda é Brenda é Mariana na verdade que perguntou então observe Mariana uma coisa é você suspender um saco de 40 quilos de arroz vou pegar o arroz que está bem caro pegar o arroz ela tem 40 quilos você bota mais 1 quilo aí percebe a diferença você puxou o saco lá que estava no chão você suspendeu agora se eu colocar sobre os seus braços um saco um saco de cereais de 40 quilos você já estiver segurando essa sacola de 40 quilos e eu acrescentar mais 1 quilo talvez você não perceba a diferença porque você fica mais sensível para perceber a diferença quando você tem que levantar o peso se você já estiver segurando o peso para você sentir a diferença mínima perceptível eu vou precisar acrescentar um pouquinho mais ou seja a sensação muscular interna no levantamento é mais sensível acaba exercendo uma influência na sua percepção do peso a sensação muscular interna deixa você mais rapidinho deixa você mais sensível ao perceber a mudança de peso foi pode falar eu poderia dizer que em termos de neuro puxando um pouco mais para o lado quando se usa os músculos para você conseguir levantar aquele peso seria mais fácil de sentir essa diferença mínima perceptível seria mais fácil de ocorrer justamente pelas conexões que estariam sendo feitas e a informação iria de uma forma mais precisa isso e você recruta mais estruturas neuromusculares o movimento faz com que você recrute mais estruturas mais regiões cerebrais são ativadas e você fica mais sensível à alteração do peso entende? quando você está apenas segurando o peso você não vai recrutar pelo movimento você não vai recrutar as estruturas que seriam recrutadas no movimento então você fica menos sensível à alteração aí hoje as neurociências já explicam em detalhes o que acontece para isso acontecer mas o incrível é você pensar que isso foi descoberto quando não tínhamos ressonância magnética funcional tomografia computadorizada imagina ok deixa eu ver aqui eu passei ok sim então a distinção entre as sensações aqui gente aqui é só repetição tá bom a distinção entre as sensações não depende do peso em si o que está sendo dito nesse slide é algo muito simples que eu já disse só estou repetindo para você distinguir duas sensações principalmente no que diz respeito a peso isso não depende do mundo físico concreto do peso em si mas sim da diferença relativa ou da proporcionalidade do peso que você acrescenta sobre aquele peso original e também se você vai levantar ou se você vai apenas receber um peso adicional estando parado então observe parece uma discussão bem tola bem óbvia para nós hoje mas observe como detalhes pequenos acabam impactando na nossa maneira de sentir e perceber o mundo e aí agora vem o pulo do gato para quem está entrando em primeiro semestre fique atento porque na minha aula quando eu falo pulo do gato a informação pode ser útil de diversas formas durante a disciplina se para uma coisa tão básica como levantamento de pesos o ser humano não consegue sentir e perceber a realidade tal qual ela é imaginem para as relações interpessoais se para uma coisa aparentemente tão neutra para um estímulo tão neutro como peso levantamento de peso nós já não percebemos a realidade como ela é imagine as relações pessoais nas quais nós amamos nas quais nós odiamos nas quais nós sentimos saudade medo temos expectativas vocês acham de fato que a gente sente e percebe o mundo tal qual o mundo é fora de nós percebem aí a importância desse tipo de descoberta que parece tão trivial ah professor mas o ser humano é muito mais complexo do que isso muito mais do que perceber a diferença de pesos mas a implicação disso é profunda porque mostra como nós nem naquilo que é mais fisiológico nós conseguimos ser tão objetivos e aí e aí obviamente como eu falei lá atrás essa diferença mínima perceptível vai variar de sentido para sentido aí tem estudos na área do tato exatamente Bianca na área do tato da visão olfato paladar claro que alguns sentidos proporcionam mais estudo do que o outro é alguém falar algo pronto aí finalizando aqui agora essa parte alguém está com o microfone ligado é Felipe ô Márcio você pode explicar novamente esses dois conceitos quer dizer esse conceito a distinção entre as sensações não depende da diferença absoluta entre dois pesos mas sim da diferença relativa da proporcionalidade eu não entendi direito o que está dizendo aqui é a sensação de perceber uma diferença de peso não reside só no peso em si porque se estivesse só no peso em si na hora que você estivesse segurando uma sacola de 40 quilos na hora que acrescentasse um grama você ia sentir a diferença de peso porque um grama é peso concorda? por que você não sente? porque um grama proporcionalmente já indo aqui para o segundo tópico do slide em termos relativos proporcionais um grama não tem força para fazer diferença em cima dos 40 quilos por isso que ele fala que a distinção entre as sensações não depende da diferença absoluta entre os pesos ou seja não é porque uma coisa tem um grama que ela pesa no universo não é por isso que você vai sentir esse um grama sempre se você tiver com a mão vazia e colocar um grama você vai sentir o peso se você tiver 40 quilos em sua mão você não vai sentir o peso se você tiver 4 quilos em sua mão e eu acrescentar um grama você não vai sentir o peso para você sentir esse peso e esse um grama você tem que estar com 40 gramas na mão essa é a descoberta matemática digamos assim de Weber entende? então o que está sendo dito aqui é isso essa distinção de um peso para outro mas que você pode pensar em outras sensorialidades não depende do objeto em si mas depende da relação desse objeto com outros objetos e com a sua fisiologia beleza? pronto esse aqui eu já falei também tranquilo Felipe é aí eu no último esses dois tópicos aqui eu já falei agora esse último tópico o livro diz que Weber apesar de dar essa imensa contribuição para aquilo que viria a ser a psicologia lembre que até esse momento não existe ainda a psicologia como ciência independente ela fica ou na filosofia ou na fisiologia mas pessoas como Weber contribuíram para ver esse novo ramo de estudo científico sobre a experiência subjetiva do ser humano só que Weber apesar de dar inúmeras contribuições para o que viria a ser a psicologia ele ainda colocava um grande ênfase nos processos fisiológicos então por isso que a aula o tema da aula é predecessores de Vullet não falamos ainda da psicologia mas de nomes que precederam a fundação da psicologia por Vullet beleza? de qualquer maneira a gente não pode deixar de louvar e de reconhecer a criação desse método de investigação da relação entre corpo e mente principalmente no que diz respeito ao estímulo e a resposta ao estímulo a resposta sensorial ou seja a relação entre estímulo muito mais ligada ao físico fisiológico e sensação que é o lado psicológico da experiência tá? a propósito também fazendo aqui aproveitando para fazer uma mini revisão qual foi o filósofo que nós vimos que discutiu muito a relação entre corpo e mente falou até em dualismo Descartes então observe que as discussões na psicologia elas vão sendo repaginadas retomadas ao longo dos séculos Decapa a sua vez tá sentado a longo prazo lá em Sócrates Platão e Aristóteles Então observe como as coisas vão tomando uma nova roupagem né até surgir aí o que viria a ser o campo científico da psicologia Bezer Alguma dúvida sobre Weber os conceitos Outra coisinha antes de vocês fazerem a pergunta é caso vocês estejam achando confusos pense o seguinte se você compreendeu um conceito não se preocupe porque lembrar memorizar o conceito sedimentar leva um tempinho aí alguns dias nesse momento é o momento de compreender minimamente o conceito Alguém aqui tem dúvidas sobre alguns conceitos de Weber ou podemos passar para Gustav Theodor Fechner Lembro que uma aluna em um dos semestres passados ela falava professor quando eu estudo os conceitos separados eu entendo mas quando eu preciso lembrar eu começo a misturar tudo aí eu falei ótimo então você já deu o primeiro passo para compreender inclusive já vi aqui que gente ao longo da aula já foi fazendo as conexões Júlia perguntou pessoas que treinam levantamento de peso tem um DNP diferente com certeza Júlia essas pessoas elas tem uma maior talvez uma maior sensibilidade agora aqui eu estou falando de uma maneira bem assim intuitiva certamente elas tem uma maior sensibilidade para perceberem diferenças mínimas de peso porque elas lidam muito com isso no dia a dia então certamente elas ficam mais atentas às alterações de peso agora observe para elas perceberem a indiferença de peso é óbvio que a quantidade de peso vai ter que ser muito grande porque elas levantam geralmente grandes quantidades de peso mas certamente são pessoas que ficam mais atentas aos diferenciais talvez Júlia a gente possa falar que essas pessoas alterofilistas por exemplo fisiculturistas que essas pessoas elas sejam mais sensíveis em termos de DMP vamos lá Feckner se vocês observarem o período de vida de Feckner e Bebers é um período bem próximo é viveram foram praticamente contemporâneos e apesar de Feckner não estudar exatamente a obra de Weber segundo ele mesmo ele chegou inclusive a assistir a aula de Weber então a influência de um sobre o outro é bem íntima ele foi questionado se ele havia copiado a ideia de Weber ou se se fundamentado em Weber e ele disse que não que só veio ler Weber depois inclusive você só vê muitas semelhanças e aí quando ele foi questionado ele disse de fato eu percebo que eu estou descobrindo coisas que outra pessoa já elaborou Weber elaborou e de fato ele foi ler as obras de Weber a obra de Weber e ver o que de fato havia coincidência então Feckner foi um fisiologista assim como Weber físico a gente vai falar hoje um pouco de psicofísica que com Feckner ganhou outra dimensão ganhou uma centralidade aí nas universidades alemãs daquele período e também um filósofo então observe que estamos falando aqui de pessoas extremamente cultas extremamente ilustradas em termos de carreira acadêmica para um período do século XIX em um contexto de muita riqueza material como a Alemanha e um contexto universitário competitivo e muito incentivador de inovação tá mas existe uma data que marca a história de Feckner como cientista exatamente em 1850 exatamente no meio do século XIX Feckner ele começa a se questionar muito da ligação entre a mente e o corpo nos escritos dele ele fala disso né no final do dia ele percebeu que poderia ser possível sim o estudo científico das relações entre a mente e o corpo e aí ele começa a pensar nessa relação quantitativa observe que a palavra quantitativa é importante tanto em Weber quanto em Feckner isso nos remonta à discussão que fizemos sobre o positivismo e empirismo porque é nesses modos científicos que a biologia a química e a física se constituíram a fisiologia e obviamente a psicologia a gente estava correndo atrás aí pra também ganhar o seu lugar ao sol nas universidades né então de novo a mesma discussão volta relação entre o estilo material e a sensação mental a experiência psicológica diante da estimulação material se observarem no geral é a mesma discussão que Weber já vem fazendo o que Feckner queria era medir mensurar uma experiência genuinamente psicológica genuinamente mental nesse caso aqui a sensação assim como Weber é e aí Feckner começa a perceber que o aumento na intensidade do estímulo não produzia um incremento um aumento na intensidade da sensação na mesma proporção observem gente como isso aqui está de mãos dadas com a diferença mínima perceptível isso aqui é basicamente você falar de diferença mínima perceptível só tem outras palavras por isso repito que procuraram Feckner na época pra saber se ele tinha copiado ou se fundamentado em Weber e aí ele reconheceu que de fato foi uma grande coincidência então ele começa falando isso o aumento na intensidade do estímulo não necessariamente leva a um aumento na intensidade da sensação experienciada por exemplo se você tiver um sino tocando vamos pensar em um sino naquele sino de mesa ou um sino de igreja enfim se um sino estiver tocando e você acrescentar o som de outro sino o ouvinte vai perceber a diferença o aumento do volume digamos aí do som com mais nitidez com mais perspicácia e acuracidade do que se você tiver dez sinos tocando e você acrescentar mais um sino algo relativamente simples pra o que a gente tem visto até agora esse é o exemplo que ele dá só pra ilustrar essa ideia que tá aqui no slide 15 que na verdade é algo que a gente já viu lá em Weber da diferença mínima perceptível estão percebendo como um vai falando uma coisa o outro fala outra e as duas coisas acabam se coincidindo ou seja se continuarmos pensando aí nos sinos os efeitos da intensidade de um símbolo no caso aquele símbolo aquele sino que foi adicionado o efeito do som desse sino que foi adicionado ele não é absoluto o som dele só vai fazer efeito a depender da quantidade de sinos que já estavam tocando antes ou seja o efeito do som de um sino tocando o efeito é proporcional à intensidade da sensação que a pessoa já estava experienciando se a pessoa já estava ouvindo um sino tocar e acrescenta-se mais um sino ela vai sentir o efeito de intensidade de um som digamos assim maior do que se a pessoa estiver em um lugar com 10 sinos tocando e você acrescentar mais um sino talvez se a pessoa nem perceba que aumentou ali um pouco o som por isso o perigo os estudiosos alertam não aqui pra Mariana aqui pra sino pra som já são outras medidas outras proporções por isso que eu falei lá no final de Weber eu falei que as modalidades sensoriais elas vão variar tá por isso que os especialistas falam pra você tomar cuidado com a quantidade de volume que você coloca no seu aí no seu aparelho celular pra ouvir música ou principalmente quando você está em barulho em lugares barulhentos porque se você tiver um lugar muito barulhento no meio da avenida por exemplo de Curio Vargas pra você ouvir satisfatoriamente a música que você quer ouvir no seu fone de ouvido você vai ter que apresentar muito mais volume então ao contrário do que se pensa se você quiser evitar um barulho alto não é acrescentando volume no seu fone de ouvido que você vai se hidrar do barulho alto da rua pelo contrário você pode estar se prejudicando mais Felipe pode falar Felipe já respondo Matheus Felipe quer perguntar alguma coisa Felipe acho que levantado a mão Matheus pergunta essa proporção em algum momento poderia diminuir se o indivíduo exercitar essa sensação Matheus eu não sei eu não sei se eu compreendi sua pergunta Matheus porque a sensação ela depende muito das questões fisiológicas agora eu penso que o exercitar talvez esteja muito ligado a processos de atenção e aí talvez você pudesse impactar ter algum impacto sobre o processo sensorial em alguma medida se você articular sensação com memória eu creio que sim professor pode falar se você está na frente desculpa esse aqui meu microfone está desligado a dúvida era o seguinte mesmo tendo medidas diferentes uma sendo decibéis e a outra sendo Newton é Newton para a força da gravidade para o peso pode ter uma proporcionalidade nisso onde nosso cérebro não reconhece 10% da capacidade aplicada mas quando vai para uns 40% ele já começa a reconhecer tipo limiar que chega no nosso cérebro sim daí a discussão de limiar ser importante na psicologia porque você vai ter limiares absolutos claro que quando você vai para João Maria e José isso vai variar mas no geral para espécie nós temos limiares nas diferentes modalidades sensoriais com certeza inclusive a percepção aí já não estou falando mas só de sensação falando de percepção a percepção dos estímulos ambientais ela é alterada a defender do foco de mudança da sua atenção do seu estado emocional da experiência de memórias que você pode ter no momento atrelado a emoções então você pode ter um barulho que está incomodando muito em um momento esse barulho ou um barulho até mais alto não incomodar em outro momento no mesmo ambiente por conta de seu estado alterado de atenção de memória afetivo dentre outros processos básicos mas esses três são bem importantes acho que não sei se respondi sua pergunta Matheus ia fazer outra pergunta Matheus não, eu iria só melhorar a minha pergunta por exemplo o exemplo que o senhor deu do sino uma pessoa ela não iria perceber se acrescentasse mais um toque do sino aos outros dez que estariam simultaneamente por exemplo se essa mesma pessoa exercitasse essa sensação de escutar por algum tempo não sei ela conseguiria algum tempo diminuir essa proporção tipo de dez ela conseguiria distinguir exatamente os onze os onze sons dos sinos tocados simultaneamente isso volta para a discussão sobre limiar entendi o que você quer dizer por exemplo a pessoa está ali houve dez dez sinos ela faz um exercício para ela chegar ao ponto de conseguir identificar quando o décimo primeiro fosse adicionado é isso mais ou menos você está dizendo? isso 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 mesmo é eu em termos de sensação você pode sim treinar e alterar isso inclusive quando a gente vai educar é nas escolas né quando vão se educar alguns autistas por exemplo você trabalha muito com os lineares sensoriais porque pensa-se que você pode modular isso né regular as sensações então sim a resposta é sim agora não é tão fácil e também sabemos que os órgãos sensoriais humanos e o próprio cérebro tem uma nervosa central na verdade tem o seu linear a partir do qual ele não vai conseguir ou antes do qual ele não vai conseguir que inclusive aí você vai ter a diferenciação entre espécies tem espécies que consegue ver e cheirar coisas que nós não cheiramos porque o estímulo para nós precisa chegar a um patamar mínimo o diferencial mínimo também foi só trazendo mais um exemplo isso se encaixaria naquelas pessoas que conseguem tirar a música de ouvido que é chamada na música que consegue identificar o tom de cada nota ao decorrer da música aí eu já não sei eu não sou muito bom para essas questões de música mas eu creio que não tem a ver só com a questão da audição só de sensorialidade auditiva tal qual estamos falando aqui entendeu porque aqui a gente está falando de identificar as alterações no ambiente na quantidade de estímulo e você identificar a mudança quantitativa de estímulo tá quando você fala em tirar de ouvido parece que aí envolve habilidades diferenciadas na qualidade do estímulo sonoro não apenas na quantidade tá entendendo é porque assim quando você tem alguma música tocando a pessoa que o músico ele consegue identificar qual tom qual nota na verdade está sendo tocado naquele momento então por isso que é o lado de tirar a música de ouvido porque ele conhece cada tom ali entendeu isso não seria um exercício auditivo sim com certeza seria e você pode exercitar isso e melhorar isso isso que você fala aí com certeza com certeza ok deixa eu ver parei onde mesmo passamos isso aqui gente sim aqui a ideia se repete né que é o efeito da intensidade é proporcional a a intensidade daquilo que já existe né que está sendo experienciado pela pessoa e aí ele vai tentando fazer essa formulação de uma relação quântica quantitativa e isso aí nos leva de novo para aquela discussão lá de Weber ou seja estabelece-se aqui mais uma vez uma relação empírica inclusive o próprio texto traz essa palavra uma relação empírica entre mente e corpo tá observe que poderia se explicar isso por outras vias tá de repente alguém poderia pensar assim não a pessoa não percebe quando ela está segurando 4 quilos ela não percebe quando se adiciona mais um grama porque existe uma fada existe um gnomo ali que sustenta aquela folha no ar que está representada é um espírito é uma fada não sei o que não eles foram para uma misturação foram para um fenômeno tal qual o fenômeno acontece no mundo natural e foram tentar encontrar as regularidades foi encontrando regularidades como a lei de Weber por exemplo da proporção de 1 para 40 foi encontrando regularidade na lei do linear entre os dois pontos aquela distância mínima perceptível entre os dois pontos sobre a superfície cutânea é exatamente descobrindo um mundo natural sem ter que dar explicações como disse já metafísicas místicas religiosas que se conseguiu chegar a uma relação empírica entre um fenômeno que é meramente fisiológico físico material e um fenômeno que é puramente psicológico de um outro extremo que é a sensação subjetiva de peso a sensação subjetiva de toque sobre a perna então o desafio para a fec era exatamente como está aqui está transcrito literalmente como podemos medir a sensação as experiências conscientes descritas pelas pessoas quando elas reagem ao estímulo essa era a pergunta que eles faziam e aí ele apresentou algumas propostas de estudo ou seja uma das propostas a gente vai ver três aqui muito centrais mas duas propostas importantes primeiro determinar se o estímulo está presente ou ausente se foi sentido ou se não foi sentido essa primeira proposta de estudo das relações entre matéria e sensação nos remonta muito ao limiar absoluto ou seja não tem o estímulo no ambiente a partir de qual ponto a pessoa sente o estímulo no ambiente se você estiver em um quarto completamente escuro 100% escuro para os seus olhos e o cientista controlar a luminosidade de uma lâmpada nesse quarto aos poucos ele vai inserindo luminosidade e você não vai ver a luminosidade em algum momento você vai conseguir visualizar a luz ali quanto de luz é necessário para você passar a perceber o estímulo aí a gente está falando de limiar absoluto uma outra proposta de estudo é medir a intensidade do estímulo na qual nessa intensidade as pessoas relatam a primeira sensação ou seja o limiar absoluto isso tem que ter a ver com o primeiro tópico que eu falei o que vai distinguir um do outro se você pensar do dois eu vou direto para o limiar absoluto e o primeiro que tem a ver com o limiar absoluto aqui no primeiro você está muito mais no âmbito da identificação o estímulo não está no ambiente ele passa a estar no ambiente se estava ausente ou não eu vou dar alguns exemplos depois para vocês porque no no segundo até você atingir o limiar para a pessoa o estímulo não está no ambiente aqui no primeiro no primeira proposta de investigação você coloca o estímulo no ambiente ele está ali ele é perceptível você quer saber se a pessoa sentiu ou não o estímulo no ambiente mas não vamos atrapalhar a coisa que agora não porque eu vou destrinchando aqui para vocês as implicações disso principalmente essa segunda coisa vamos lá vou retomar um exemplo bem simples muito, muito simples eu não vou lembrar agora em qual universidade esse estudo foi feito não vou lembrar agora tá enfim colocaram algumas pessoas alguns participantes de pesquisa em uma sala limparam essa sala com álcool enfim a sala estava o mais inodora possível ou seja você entrava na sala e você não sentia nenhum cheiro específico tá além disso os participantes antes de entrarem na sala eles utilizaram roupas que estavam esterilizadas e tomaram banho com sabonete neutro peça aos pés literalmente tá então quando eles entravam nessa sala não tinha nenhuma estimulação olfativa observe só que sobre uma mesa existia um vaso de perfume um frasco de perfume muito bonito e contendo líquido e aí o participante tinha que abrir esse vaso se sentar a meio metro do vaso e dizer se aquele perfume era mais cítrico mais amadeirado ou mais doce tá e aí vários participantes deram várias opiniões cítrico amadeirado doce e a surpresa veio no final a substância que estava dentro do vaso era inodora basicamente água e as pessoas disseram que aquele perfume era mais amadeirado mais cítrico ou mais doce e aí agora vem a segunda informação dessa pesquisa as pessoas que disseram que o perfume era cítrico geralmente eram aquelas pessoas que entravam em contato com o perfume com o vaso mais alaranjado as pessoas que falavam do perfume mais amadeirado tinha um vaso um pouco mais escuro e o vaso mais doce mais adocicado eram vasos que remontavam a itens que culturalmente são relacionados a mulheres então o vaso mais enfim decoradinho com flores redondo com cor de rosa observe ninguém sentiu cheiro nenhum fisiologicamente falando mas todos relataram odores influenciados pela visão ok esse estudo prosseguiu isso aqui pra falar do lineado absoluto esse estudo prosseguiu foi sendo repetido e à medida em que as pessoas iam repetir o estudo os pesquisadores iam colocando uma quantidade bem pequena de perfume dentro desse vaso aí agora eu não vou falar pra vocês porque eu não sou dessa área e da fisiologia isso é questão olfativa mas eles tinham um medidor de quantidade de moléculas por milímetro ou centímetro cúbico de líquido e aí eles foram calculando tipo de molécula centímetro cúbico de líquido e aí eles e o vaso era bem neutro e aí eles foram vendo que todos os participantes todos giraram em torno de um número médio que era o linear absoluto de sensibilidade olfativa para uma determinada substância ou seja todo mundo criou viés antes porque estavam vendo o vaso mas quando eles não conseguiam ver o vaso de olhos vendados todo mundo se aproximou de uma quantidade mínima a intensidade do estímulo em que as pessoas relataram pela primeira vez a sensação de sentir o cheiro então eles foram adicionando perfume pouco a pouco as pessoas saíam da sala voltavam e elas diziam não estou sentindo nenhum cheiro ainda aí você fazia isso com todos os participantes aí eles acrescentavam mais uma botícula de perfume naquele frasco elas voltavam e faziam não estou sentindo nenhum perfume nenhum como elas estavam de olhos vendados os pesquisadores disseram para elas que elas não iam saber quando ia ter perfume e quando não ia ter perfume então estava bem neutra a situação na segunda situação e aí de fato você vê como na primeira situação todo mundo via o vaso de perfume e aí ficava influenciado pelo formato do vaso mas quando foram para a situação neutra todo mundo de olho fechado não teve variação todos os participantes giraram em torno de x gotas de perfume que seriam necessárias para em uma distância de meio metro elas conseguirem detectar o aroma ou seja eram necessárias aí eles fizeram conta lá bem complexa para mostrar quanto de moléculas por centímetro cúbico seriam necessários para o nariz humano processar um determinado tipo de odor ou seja aquele era o linha absoluto mesmo da sensibilidade olfativa para um determinado tipo de aroma de cheiro de odor ok Matheus Matheus pergunta qual a relação entre as sensações se vendo ficaria mais fácil de sentir cheiro ou dor não sei se eu entendi a sua pergunta mas vamos lá por que é que eles fizeram essas duas situações para ver se na primeira vez os participantes iam ser influenciados pela visão e foram era para eles não sentirem cheiro nenhum mas eles todo mundo relatou cheiro lá dos aromas então eles pensaram assim olha esse pessoal está com viés está enviesado quando ele veda os olhos e fala assim olha você vai entrar na sala pode ser que tenha perfume e pode ser que não tenha então a pessoa não sabe se ia ter ou não e ela ia chegar lá e dizer olha não estou sentindo cheiro nenhum aí ela saia da sala entrava outra não estou sentindo cheiro nenhum aí eles faziam isso com todo mundo depois eles voltavam acrescentavam uma gotícula e aí perguntavam de novo e agora todo mundo continuava sem sentir depois de x gotículas todos que entraram na sala mesmo sem saber se ia ter perfume ou não todos que entraram na sala começaram a dizer agora eu acho que eu estou sentindo o aroma eu estou sentindo o aroma entende? então de fato estava sendo muito neutro ali exatamente a visão a sensação de visão afeta a memória você começa a trazer significados para aquele frasco de perfume e você começa então a simular cheiros e aí teve um participante que disse que não que ele tem certeza que ele sentiu o aroma então o limiar absoluto de sensibilidade é a intensidade do estímulo exatamente aquela intensidade na qual as pessoas relatam a primeira sensação entenderam? o que vocês vão precisar saber em termos de avaliação aqui nesse slide é principalmente o segundo tópico o limiar absoluto da sensibilidade mas perceberam com a ilustração que eu dei como se aplica ao primeiro? então todos os sentidos humanos tem limiares absolutos isso tem a ver com a evolução da espécie tá? é o que nos diferencia de muitos outros animais eu ainda não entendi direito isso é o máximo então de limiar absoluto? desse do primeiro que o senhor falou ah tá o primeiro tem a ver com identificar se existe ou não o estímulo ou se o estímulo foi sentido ou não então observe no geral o que se procura com essa proposta de estudo de Feckner na primeira na primeira linha eu tô no primeiro tópico tá gente que não é o mais importante pra nós nesse momento tá? o que se procura saber que é o seguinte eu apresento o estímulo eu sei que o estímulo ele é passível de ser sentido pelas pessoas mas aí eu vou estudar pra ver se a pessoa sentiu ou não repare quanto de luz eu preciso no ambiente para que o olho humano capte essa luz pra que a pessoa sinta a luz preciso de X pronto eu faço experimento em uma sala e aí a gente pisca uma luz naquela sala com a quantidade necessária pra que a pessoa veja então era pra todo mundo ver algumas pessoas não veem aí tem alguns impactos o que é que elas veem o que é que elas não veem mas a luz estava lá era pra todo mundo ter visto ok? no limiar absoluto a discussão não é se existe ou não o estímulo se a pessoa viu ou não o limiar absoluto é o seguinte não tem a princípio o estímulo não existe então de fato ninguém vai sentir e você vai acrescentando paulatinamente esse estímulo muito paulatinamente bem aos poucos até chegar ao ponto em que as pessoas passam a sentir são duas propostas de investigação da relação entre matéria e mente o que é mais importante pra nós é a segunda porque é aqui que a gente descobre onde é o limiar absoluto humano para é o limiar absoluto humano para as diferentes modalidades sensoriais esse é o mais importante o limiar absoluto é o ponto exato quando a pessoa percebe o estímulo sim, Julia de forma simplificada sim lembrando que o limiar absoluto gente eu poderia destrinchar aqui em outros conceitos não é tão simples assim não é um ponto exato na verdade é uma faixa de valores nunca é x números em exato não geralmente é uma variação que vai de menos x a mais x por exemplo de 5,5 a 6,5 algo assim nunca é aquele ponto exato 6 fechado mas de forma geral Julia 5,10 o limiar absoluto seria essa região aí esse ponto mais ou menos exato a partir do qual a gente passa a perceber a presença do estímulo no ambiente que antes não existia se vocês compreenderem o limiar absoluto o primeiro pode ficar tranquilo que eu posso retomar depois para vocês a preocupação agora para a gente poder fazer um intervalo é saber se entender o limiar absoluto e aí você pode pensar em termos de olfato mas pode pensar em termos de visão se você tiver uma sala toda escura e alguém for acendendo uma luz vagarosamente uma luz que seja controlável essa luz ela vai aparecendo aos poucos para você se tivesse outro animal no ambiente ele veria antes de você alguns animais como por exemplo o boi uma vaca veria antes de você porque o limiar absoluto de um boi para determinado tipo de estímulo visual é melhor do que o ser humano para alinear absoluto Flávia Flávia você sabe que o o morcego ele ouve estou simplificando bem minha linguagem ele ouve coisas que nós não ouvimos tanto é que ele vai usando o eco ele emite o som o som reverbera volta para ele de alguma maneira e ele vai se eco localizando isso você sabe correto? isso é um exemplo bem bobinho que a gente vê nos documentários até em desenho de massa a gente vê isso você conhece isso Flávia? pois é então observe quando o morcego emite um som que aquele som volta para ele ele ouve e ele ouve com a qualidade tão precisa que ele consegue identificar o ambiente só pela audição daquele som de forma assim bem simplificada é assim Júrius eu vou falar Flávia aquele som que o morcego ouve a gente não ouve a gente precisa de algumas qualidades a mais digamos assim é uma faixa de frequência diferenciada para a gente ouvir é como se o morcego conseguisse ouvir tivesse um linear mais baixo do que o nosso em algum aspecto entende? no caso do açúcar também que Júria está falando aqui vou dar outro exemplo para você Flávia se você pega uma limonada e você sabe que nosso paladar ele está preparado para sentir o sabor doce correto? todo mundo aqui de forma geral se não tiver nenhuma alteração sente o sabor doce se eu fizer uma limonada água e limão para você e eu colocar uma pontinha ali de uma colherzinha de açúcar certamente você não vai sentir o sabor concorda? do açúcar se eu acrescentar mais dois três grãozinhos de açúcar você vai continuar sem sentir o sabor para você Flávia sentir o sabor do açúcar em uma limonada por exemplo eu tenho que colocar uma quantidade mínima de açúcar para que você passe a sentir o doce do açúcar na limonada então eu preciso atingir o linear absoluto que é o ponto exato a partir do qual você começa a sentir o doce então se eu colocar três grãos de açúcar sei lá três grãozinhos de açúcar mais cinco mais dez mais quinze você vai continuar sem sentir o doce na hora que eu atingir o limar o linear absoluto que é o valor mínimo de moléculas de doce que tem que ter ali aí o seu paladar digamos assim vai processar o sabor doce ou seja suas papilas gustativas que são sensíveis ao doce vão enviar informação para o cérebro e o cérebro vai detectar o sabor doce o córtex sensorial entende mas as papilas gustativas e o córtex sensorial só vão conseguir identificar o sabor doce se tiver uma quantidade mínima de moléculas presentes na região da língua essa quantidade mínima de moléculas é relativamente universal logo é o linear absoluto para o doce humano essa foi um exemplo que o Júlia está falando aqui que eu usei até alguma atividade avaliativa semestre passando deu para compreender melhor Flávia professor oi o senhor falou comentou sobre essa diferença no mocego por exemplo do que